E aí meu povo, tudo tranquilo com vocês? Tudo bonzinho? Tudo bom danado? Pessoal, aula aqui sobre regime jurídico-administrativo, aula rápida, aula breve, aula objetiva, tá bom? Antes de passar para o conteúdo, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aí, ative o sininho das notificações e aproveita e já chega esmagando aí no like, deixando aí a sua curtida, depois no final do vídeo, se você não gostar, você dá o dislike, você comenta, dá uma sugestão aí o que a gente pode melhorar, mas por enquanto deixa logo o like reservado, tá bom? Vamos lá, pessoal, regime jurídico-administrativo, que danado é isso? Para a gente falar nisso, vamos relembrar só um pouquinho, brevemente aqui, o conteúdo da nossa última aula. Na nossa aula passada, nós abordamos os sentidos da expressão administração pública e nós vimos que a administração pública, com azão grandão maiúsculo, vai significar o conjunto de órgãos, entidades e agentes estatais no exercício da função administrativa. Lembrando que isso é independente do poder a que pertençam. Então, se é um agente do executivo, do judiciário, do legislativo ou de qualquer outro organismo estatal, mas se é um agente estatal que está no exercício da função administrativa, a gente pode falar em administração pública com azão, com A maiúsculo, tá certo? Esse, pessoal, é o sentido subjetivo, orgânico ou formal da expressão administração pública, tá certo? Então, isso a gente vai chamar também de sentido subjetivo da expressão administração, sentido orgânico ou sentido formal, já vimos isso. E a administração pública, com azinho minúsculo, é a função administrativa ou atividade administrativa. E também vai se referir ao sentido objetivo, funcional ou material da expressão administração pública. Então, com maiúsculas, em letras maiúsculas, sentido subjetivo, sentido orgânico ou sentido formal, em letras minúsculas, sentido objetivo, sentido funcional ou sentido material. E aí você me pergunta, Pablo, como é que eu posso memorizar isso? Tem um macetezinho, tem uma técnicazinha mnemônica, talvez não seja a melhor, mas é a que eu conheço e pode ser que seja útil para você. Vamos pensar em subjetivo, orgânico e formal, S-O-F. S de subjetivo, O de orgânico, F de formal. Se você pegar as letras iniciais, se você transformar numa sigla, vai ser S-O-F. S-O-F é quase o nome Sofia. Sofia, nome de pessoa, você escreve com letra maiúscula, porque é o nome próprio. E aí você faz essa correlação entre administração pública em letra maiúscula, é o S-O-F, subjetivo, orgânico ou formal, é um nome próprio, é um nome de pessoa. Tá bom? Pode ser a melhor técnica, mas talvez funcione para você. Certo, vamos dar sequência agora. Guarda essa administração pública em seu sentido subjetivo, orgânico ou formal, enquanto conjunto de órgãos, entidades e agentes estatais no exercício da função administrativa, porque quando a gente falar no regime jurídico-administrativo, que é o tema da aula de hoje, a gente vai falar num conjunto de princípios que se aplica, que rege esta administração pública. Então vamos dar sequência, vamos seguir na nossa aula. O regime jurídico-administrativo, portanto, pode ser pensado como um conjunto das prerrogativas e restrições a que está sujeita à administração e que não se encontram nas relações entre particulares. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Nas relações entre particulares, via de regra, a gente tem uma igualdade jurídica. Se você vai celebrar um contrato comigo, nós dois estamos mais ou menos ali equiparados. Quando a administração pública vai contratar com um particular, em algumas situações ela fica numa posição superior ao particular. Ela tem prerrogativas em relação a esse particular. Esse conjunto de prerrogativas, mas não só das prerrogativas, também das restrições, a gente chama de regime jurídico-administrativo. Essa definição aí, esse conceitozinho aí, é da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que algumas pessoas chamam carinhosamente de professora Mafalda, porque ela é muito bonitinha, muito lindinha, igual aquela personagem Mafalda. E as duas são inteligentíssimas, as duas são geniais. Meu Deus, se a professora Maria Silvia ver uma coisa dessa, ela vai querer me processar. E o pior é que eu sou muito fã dela. Ela é uma das pessoas responsáveis por eu gostar de Direito Administrativo, o livro dela. E eu sou muito fã da Mafalda. Eu cogitei batizar meu filho de Mafalda, se ele fosse uma menina, ia ser o nome dele. Eu cortei Buenos Aires inteira pra tirar uma foto com a estátua da Mafalda. Sou fã das duas e, poxa, não sei se eu deixo isso. Será que isso é ofensivo? Eu vejo como uma homenagem, assim, eu adoro as duas. Mas vamos lá, geralmente a professora Zanella é criticada nas aulas de Direito Administrativo, porque ela costuma ter posicionamentos que são bem dela, sabe? Ela costuma ter posicionamentos divergentes da doutrina majoritária. Claro que todos esses posicionamentos são sempre bem fundamentados, bem construídos, mas são posicionamentos, são entendimentos que são bem dela. E aí, muita gente acaba criticando. Esse conceito dela, essa definição dela de regime jurídico-administrativo, eu acho muito bom, eu acho um ótimo conceito. Simples, curto e direto, a gente memoriza facilmente. Certo? Tá bom. Eu tô falando pra você num conjunto de prerrogativas e restrições, tá? Que prerrogativas e restrições são essas? Pessoal, nós conseguimos sintetizar essas prerrogativas e restrições em dois princípios, que na verdade não são apenas princípios. Não são meros princípios, são dois supra-princípios ou sobre-princípios implícitos. Por que supra-princípios? Porque eles são tão importantes, tão fundamentais, que eles estão acima dos demais princípios da administração pública, eles são o verdadeiro fundamento da administração pública, eles dão a lógica da administração pública, e eles estão implícitos porque eles não estão expressamente escritos no texto constitucional. E que princípios são esses? Que supra-princípios são esses? São a supremacia do interesse público, que é o fundamento das prerrogativas e das garantias que a administração possui. Esse é o primeiro supra-princípio. E o segundo é a indisponibilidade do interesse público, que é o fundamento de algumas restrições e limitações importantíssimas relacionadas à atividade administrativa. Tá, como é que isso funciona? Pessoal, a supremacia do interesse público é uma decorrência lógica da vida em sociedade, porque a gente precisa que o interesse público se sobreponha ao interesse particular. Se não for assim, ninguém vai ter limite, ainda mais no Brasil. O brasileiro é um negócio que não tem limite, né? E aí vai ser uma confusão, porque eu, por exemplo, vou querer fazer o que me der na telha. E isso, claro, não vai dar certo. Isso vai dar origem a conflitos, a confusões, etc. Então é necessário que o interesse público, o interesse da coletividade, se sobreponha ao meu interesse particular, ao meu interesse egoístico. Tá bom? Esse é o fundamento, portanto, da lógica da supremacia da administração pública em relação aos particulares. É a supremacia do interesse público, a administração pública representa o interesse público. Mas, como já conversamos, a supremacia não é o único supraprincípio implícito. Nós temos também a indisponibilidade do interesse público. Se a supremacia dá uma prerrogativa, a indisponibilidade dá uma restrição, dá uma limitação. Se o interesse público é indisponível, o administrador, o agente público, não pode fazer o que lhe der na telha. Ele tem que agir de acordo com os mandamentos legais, constitucionais, respeitando sempre esse interesse que é indisponível, porque não é dele, é o interesse que é público. Tá bom? Uma observaçãozinha rápida aqui, já que a gente falou agora há pouco da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela vai falar, ela vai entender que não seria a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. No entendimento dela, seria a supremacia do interesse público e legalidade. Ela troca a indisponibilidade do interesse público por legalidade. Faz sentido? Faz. Porque se o interesse público é indisponível, ele só pode ser exercido, ele só pode funcionar na forma da lei. Então, o entendimento dela faz sentido, mas a imensa maioria da doutrina, da jurisprudência, considera que são supremacia e indisponibilidade. Tá bom? Certo, vamos dar sequência. Uma vez que a gente falou desses supraprincípios implícitos, nós podemos adentrar nos princípios constitucionais da administração pública. Até porque, pessoal, parte da doutrina vai conceituar o regime jurídico-administrativo como conjunto de princípios que norteia, que rege a atividade administrativa, que norteia, que rege a administração pública. Pessoal, vou abrir um parêntesezinho aqui, invadindo a minha própria aula, para esclarecer um detalhe. Parte da doutrina vai diferenciar o regime jurídico-administrativo, que é o que a gente está estudando, porque é esse conjunto de princípios, esse conjunto de normas de direito público, que definem a atuação dos entes estatais, que vão definir a atuação da administração pública, claro, com base em limitações e prerrogativas, que são estabelecidas para a administração pública, sempre visando o interesse público. E esse regime jurídico-administrativo seria diferente, ou seria apenas uma parte, dos regimes jurídicos da administração. Por quê? Porque nem tudo que a administração pública faz vai ser regida pelo direito administrativo, e nem sempre ela vai estar nesta posição de superioridade e supremacia em relação ao particular. Então, imagina o seguinte, imagina que você tem uma relação com a administração pública, na qual ela é locatária de um imóvel seu. Então, você colocou o imóvel para alugar e a administração te alugou. A administração pública alugou o teu imóvel. Essa relação vai ser regida, não pelo direito administrativo, mas pelo direito civil. Vão ser as normas civis relacionadas à locação de imóveis que vão reger essa tua relação com a administração pública, tá certo? Então, por isso, seria possível falar em regimes jurídicos da administração. Porque existe o regime jurídico de direito público, mas em algumas situações a administração pública vai estar sujeita ao regime jurídico de direito privado. Aproveitando essa interrupção, pessoal, eu quero deixar claro que aquele comentário em relação à professora Maria Silvia Zanella de Pietro não é um comentário desrespeitoso. Então, claro, talvez haja alguma semelhança na aparência entre ela e a Mafalda, porque as duas têm o cabelo preto, curtinho, as duas são muito bonitinhas, mas a questão aqui, a comparação aqui, é porque ambas pensam fora da caixa. Ambas conseguem ver coisas que as pessoas normalmente não veem. Então, uma característica da Mafalda enquanto personagem é isso, não é? Ela percebe coisas que as outras pessoas não percebem. E a professora Maria Silvia, a principal característica, uma das principais características da doutrina dela é essa. São esses posicionamentos inteligentes e bem construídos que outros administrativistas não conseguiram construir. Tá bom? Então é isso. Bora voltar para a aula. Você ganha! Perfeito! Certo, então, adentremos nos princípios constitucionais da administração pública. Quais são eles? Estão no artigo 37. São a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que a gente tem para falar sobre a legalidade? A legalidade, pessoal, no direito administrativo, ela vai assumir um sentido diferente daquele que a gente estuda no direito constitucional. Porque no direito constitucional, a gente exprime o princípio da legalidade dizendo que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Então, se não tem lei proibindo ou mandando você fazer, você é livre para fazer o que você quiser. No direito administrativo, a legalidade assume um sentido diferente. Aqui, se você é um agente público, você só vai agir da forma que a lei disser. Você só vai agir quando a lei assim te permitir. Tá certo? Lembrando que o que eu preciso que você guarde aqui é a legalidade no direito administrativo significa que o agente só pode agir quando a lei manda ou quando ela, pelo menos, permite. Aí você olha pra mim e diz mas, Pablo, e a discricionariedade? Porque eu sei que existe a discricionariedade, que é quando a gente tem uma liberdade de atuação. Certo? Mas essa liberdade de atuação, a discricionariedade, só vai existir quando a lei permitir. Ela só existe se a lei permitir. Lembrando ainda, pessoal, que o agente público não está preso apenas a uma lei específica. Sei lá, o servidor público estatutário preso à lei 8.112. Não, ele está preso ao bloco de legalidade. Ele está preso ao próprio ordenamento jurídico. Certo? Entendemos essa danada. Vamos passar agora para o segundo princípio, impessoalidade. A impessoalidade, pessoal, ela vai ter três consequências muito claras. As duas primeiras, vocês costumam identificar com muita facilidade. A primeira consequência da impessoalidade é não haverão perseguições injustificadas. Ou seja, imaginemos que estamos numa repartição pública, eu sou autoridade nessa repartição, eu não posso lhe perseguir porque você é flamenguista, por exemplo. Embora eu ache que a lei deveria proibir o seu ingresso no serviço público, mas como não tem lei, não se pode fazer nada. Não posso lhe perseguir, portanto, por causa disso. Por outro lado, também não posso lhe favorecer se você torce pro Esporte Clube do Recife. Até acho que você merecia, mas essa é a minha opinião subjetiva. A lei não permite. Então, primeira característica e segunda característica do princípio da impessoalidade é evitar perseguições ou favorecimentos. A gente pode resumir essas duas características na expressão não discriminação. Então, impessoalidade é não discriminação. Tá certo? Essas são as duas iniciais que vocês, geralmente, já sabem. Eu não precisava nem explicar. Mas tem uma terceira característica, uma terceira dimensão da impessoalidade, que é o fato de que a atuação do agente público será imputada ao Estado. O que é que eu quero dizer com isso? Imagina que um agente público provoca um dano em um bem jurídico seu. Então, sei lá, ele te agrediu, ele quebrou alguma coisa sua. Nesse caso, você vai processar o agente? Não. Você vai processar a administração pública. A administração pública vai te indenizar e depois ela entra com uma ação de regresso contra o agente. Poxa, Pablo, que interessante. A gente vai estudar isso em detalhes? Sim, nós iremos. Nós vamos estudar a responsabilidade civil do Estado, que o nome correto, na verdade, seria o nome mais adequado, seria responsabilidade extra-contratual do Estado. Mas fica tranquilo, a gente vai estudar isso em detalhes. Tá bom? Vamos dar sequência aqui. Então, a impessoalidade, ela vai ter essas três características, essas três dimensões. Primeiro, ela impede perseguições. Segundo, ela impede favorecimentos injustificados. E terceiro, a atuação do agente é imputada ao Estado, é imputada à administração pública. O que a gente vai ter a oportunidade de discutir também quando estivermos falando das teorias do órgão público. Em pessoalidade, pronto, já vimos. Moralidade. O que é moralidade, pessoal? Para a gente entender a moralidade administrativa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciá-la da moral do senso comum. A moral do senso comum é você não ser uma pessoa imoral, está relacionada à forma como você se veste, à forma como você se comporta. A moralidade administrativa é diferente. A moralidade administrativa está relacionada aos bons costumes, mas os bons costumes no sentido de boa administração, de boa fé. Você não ser corrupto, você ser uma pessoa proba, agir com probidade. Então, a moralidade no direito administrativo nada mais é do que você agir com honestidade, com boa fé, com lealdade. Está certo? Lembrando, pessoal, que a moralidade é um requisito de validade do ato administrativo, mas ela não é válida apenas para a administração pública. Ela pode ser válida também e ela vai reger também o comportamento dos particulares em muitas situações. Por exemplo, imagina uma licitação e os particulares entram em conluio para apresentar a mesma proposta ou para baixar o valor da proposta, subir o valor da proposta, alguma coisa assim. Um conluio dessa natureza é claramente imoral. Lembrando ainda que a moralidade também se relaciona a direitos fundamentais. O artigo 5º, inciso 73, LXX, I, 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 meu Deus, eu odeio algarismos romanos, vai trazer a possibilidade de ação popular para desconstruir atos administrativos que sejam imorais, que firam a moralidade administrativa. Tá bom? Vamos dar sequência agora. Publicidade. A publicidade, pessoal, é uma necessidade lógica para que a atividade administrativa possa ter controle e, ao mesmo tempo, possa ter eficácia. Até porque, se nós estamos numa democracia, se o poder é exercido em nome do povo, se nós temos cidadania, nós precisamos ter transparência, precisamos saber do que se passa na administração pública. Lembrando que publicidade aqui é no sentido de acesso à informação, não é propaganda. Lembrando também que essa publicidade, ela está diretamente relacionada a direitos fundamentais. E aqui poderíamos falar, claro, nos direitos políticos, direito de participação na vida pública, mas eu vou lembrar vocês sobretudo do artigo 5º, inciso 33 da Constituição que vai estabelecer o direito de informação, além do artigo 34, a linha B, que te garante o direito à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos, esclarecimento de situações, etc, etc e tal, independentemente do pagamento de taxas. Esse mesmo inciso 34, na linha A, já traz o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos contra a ilegalidade ou abuso de poder. E o artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2, estabelece o direito de acesso dos usuários a registros administrativos e atos de governo. Então, pessoal, além de estar expressa no artigo 37 da Constituição, a publicidade ainda se relaciona com diversos outros dispositivos constitucionais, inclusive direitos fundamentais. A publicidade também é um pressuposto de eficácia de atos administrativos. Então, imagina o seguinte, imagina que tem um espaço público, uma determinada rua, e foi editado um ato administrativo proibindo você de estacionar naquele local. Veja, como você vai cumprir esse ato se você não tiver acesso, não tiver a possibilidade de ter acesso a essa informação? Então, é necessário que esse ato seja publicizado, é necessário que seja instalada a placa lá proibindo você de estacionar. Tá bom? Certo, vimos a publicidade e vamos agora para a eficiência. Eficiência que foi introduzido no artigo 37 pela emenda da reforma administrativa e que se traduz numa ideia bem simples. O que é eficiente? Ser eficiente é obter os melhores resultados gastando o mínimo possível. Então, eficiência nada mais é do que isso. Você ter os melhores resultados pelos menores preços. Você economizar na medida do possível e ainda assim obter os melhores resultados possíveis. Isso é ser eficiente. E quando eu falo em economia, eu não estou falando só de dinheiro, economia de tempo e economia de recursos variados. Isso é, portanto, a eficiência. Pronto, vimos os princípios do artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o famoso limpe, o macete mais conhecido de toda a história do direito mundial. Vamos agora para alguns outros princípios que não estão na Constituição ou que estão na Constituição expressa ou implicitamente, mas que estão positivados na lei também. E para isso, vamos para a Lei 9784, que é a lei do processo administrativo, lei geral do processo administrativo. E aí nós vamos para a nossa querida Lei 9784 de 1999, que é a lei do processo administrativo, mas ela não rege apenas o processo administrativo, é uma lei que nos traz conceitos importantíssimos, interessantíssimos, como o conceito de entidade, o conceito de autoridade, o conceito de órgão público. A Lei 9784, no seu artigo segundo, vai dizer que a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Pablo, você vai agora falar de cada um deles? Não, nesse momento não, porque senão nossa videoaula ia ficar com duas horas de duração. O que é que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos retomando esses princípios paulatinamente na medida em que nós precisemos deles para explicar outros assuntos. Então, motivação, por exemplo, a gente vai falar em motivação quando a gente estiver estudando o ato administrativo, ampla defesa e contraditório, a gente vai falar bastante neles quando estivermos estudando o processo administrativo. Então, em vez de fazer um vídeo muito extenso falando de todos os princípios, porque além desses ainda tem outros que vamos falar, por exemplo, processo administrativo, princípio do informalismo, verdade real, etc. Em vez de fazer isso e fazer uma videoaula muito extensa, com muita informação que a gente não iria guardar, a gente vai voltar a esses princípios e vamos falar também de outros princípios oportunamente na medida em que isso se torne necessário para que possamos compreender os assuntos que iremos estudar no futuro. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vou deixar mais uma vez um pedido para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like, já chegue esmagando no botão do like. Beijo no coração e vamos arrochar o nosso estudante direito administrativo. Bom danado!